Que tal você tá na Europa e você vir direto da Europa pro Brasil através de uma travessia marítima? Uma bela ideia, não é mesmo? Pois é, minha gente, temporada brasileira normalmente acontece, normalmente não, sempre acontece no final do ano, outubro, novembro, e o que que acontece? Os navios que tão lá na Europa, nesse ano, temporada 24, 25, alguns da MSC e outros da Costa vão vir pra cá pro Brasil e vão fazer a travessia, vir da Europa pra cá. Coisa que pra quem ama viajar de navio é sensacional, minha gente. Então hoje eu tô aqui pra dar pra vocês todo o itinerário dos navios nesse vídeo aqui da MSC Cruzeiros que vão fazer a travessia pra vocês poderem escolher o de vocês aí direitinho, passar alguns dias no mar e chegar no Brasil, olha que maravilha. Então se você se interessa por isso, já fica nesse vídeo até o final, já se inscreve aqui no canal também pra ficar por dentro dessa dica e de todas as outras que vêm por aqui toda semaninha. Eu sou a Andrea do blog Top 5 Tour e é sobre isso que a gente vai papear hoje. Bora? Bom gente, é isso mesmo. Eu já falei nesse vídeo aqui quais são os navios que vão estar pelo Brasil na temporada 24 e 25 pra fazer os nossos passeios marítimos por aqui, né? Então e pra chegar aqui eles tem que vir de algum lugar, né? E eles tão vindo da Europa, eles vão vir da Europa no final do ano. Os navios da MSC que vão estar por aqui, como eu já falei nesse vídeo que eu falei pra vocês, é o MSC Grandiosa, o MSC Civil, o MSC Orquestra e o MSC Harmonia. Então bora saber de onde eles vão sair, quando eles vão sair, se você pode pegar um naviozinho lá em alguma cidade da Itália, em alguma cidade da Espanha e desembarcar por aqui. Bora lá saber o roteiro de todos eles. Começando então pelo MSC Civil, minha gente. O MSC Civil vai estar por aqui na temporada brasileira 24 e 25 e vai sair da Europa, sabe quando? Pra você se programar aí, no dia 19 de outubro de 2024. Então se você quer fazer uma travessia da Europa pro Brasil com o MSC Civil, Europa pro Brasil com o MSC Civil? Tem, moça? Despera. Colinha. Você vai poder embarcar lá na Europa nos seguintes portos. Ou em Barcelona, ou em Cannes, ou em Gênova, ou em Civitavecchia. E vai poder desembarcar aqui no Brasil, em Salvador, no Rio de Janeiro ou em Santos. No dia 19 do 10 de 2024, você vai embarcar em Barcelona. Ele vai sair de Barcelona, tá? Aí no dia 20, ele vai estar em Cannes, na França. No dia 21, em Gênova, na Itália. No dia 22, em Civitavecchia, também na Itália. Então todos esses portos aqui, você vai poder embarcar. No dia 23, ele vai navegar. 24, em Palma de Mallorca, na Espanha. 25, navegando. 26, em Casablanca, Marrocos. 27, navegando. 28, Santa Cruz de Tenerife, Espanha. 29, navegando. Até o dia 3 de novembro, ele navega. Do dia 29 a 3 de novembro. Aí no dia 4 de novembro, ele tá em Salvador, já no Brasil. Dia 5, em Ilhéus, no Brasil. Dia 6, navega. Dia 7, tá no Rio de Janeiro. E no dia 8 de novembro, está em Santos. Esse é o roteiro do MSC Civil. Se você quiser fazer uma travessia com ele, vim chegar no Brasil pro início da temporada brasileira por aqui. O outro navio também que vai tá por aqui, e vai fazer a travessia do Europa pro Brasil, pra chegar aqui naturalmente, É o MSC Orquestra, minha gente. Que vai iniciar a travessia no dia 10 de novembro de 2024, a partir de Gênova. Então, os portos de embarque do MSC Orquestra na Europa são Gênova, Marsella e Barcelona. E os portos de desembarque são Salvador, Santos e Rio de Janeiro. Então, no dia 10 de novembro, o MSC Orquestra vai sair de Gênova, na Itália. Dia 11, Marsella, França. Dia 12, Barcelona, Espanha. Dia 13, navega. Dia 14, vai tá em Tanger, Marrocos. Dia 15, navega. Dia 16, a Recife de Lanzarote, Espanha. 17, Las Palmas, Espanha. 18, Santa Cruz de Tenerife, Espanha. Aí, do dia 19 ao dia 23 de novembro, navega. No dia 24, chega em Maceió, no Brasil. Dia 25, Salvador. 26, Ilhéus. 27, navega. 28, Búzios, Brasil. 29, Santos. E 30, no Rio de Janeiro. Porque o MSC Orquestra, nessa próxima temporada, ele vai ficar alocado, né? O porto principal de embarque dele vai ser o Rio de Janeiro. Então, primeiro ele vai pra Santos, depois ele volta pro Rio de Janeiro, pra passar a temporadinha com os embarques por lá. Próximo navio, minha gente, MSC Grandiosa. Vai iniciar a travessia pro Brasil a partir do dia 16 de novembro de 2024. Sendo que os portos de embarque são Gênova, Marsella e Barcelona. E os desembarque, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. No dia 16 de novembro, ele vai sair de Gênova, Itália. 17, Marsella, França. E no dia 18, Barcelona, Espanha. Dia 19, navega. Dia 20, Málaga, Espanha. 21, navega. 22, vai estar em Fulchal, na Ilha da Madeira, lá em Portugal. 23, Santa Cruz de Tenerife, Espanha. Aí, do dia 24 ao dia 29, navega. Dia 30, chega em Maceió, Brasil. Dia 1, navega. Dia 2, está em Salvador. Dia 3 e 4, navega. Dia 5, no Rio de Janeiro. Dia 6, em Ilha Bela. E no dia 7, vai estar em Santos, no litoral de São Paulo. Essa vai ser a travessia do MSC Grandiosa. E o próximo navio, gente, é o MSC Harmonia. Só que nesse momento, eu ainda não tenho pra passar pra vocês o itinerário deles, tá? Na verdade, quem me passou esses itinerários todos foi a Sorainha, da minha agência parceira. E fazer uma travessia a partir dela, trocar uma ideia com a Sorainha, que você vai gostar. Então, quando ela consultou, na verdade, por enquanto, o itinerário do MSC Harmonia não estava aparecendo. Mas vai ter a travessia, naturalmente, porque ele vai sair de lá e vai vir pra cá. Então, depois eu prometo que eu trago um vídeo aqui pra vocês, especificamente, da travessia do MSC Harmonia, tá? O itinerário, tudo direitinho. Se você quiser fazer uma travessia ou um cruzeiro pelo Brasil e ou qualquer lugar do mundo, vou deixar o linkzinho pra você falar com a Sorainha na descrição. E vir navegar, bora navegar! E com relação a preço, gente, varia. Vocês viram que tem vários portos de embarque, tem vários portos de desembarque. Cada navio é um navio e tem um preço diferente, né? Então, vai depender do teu porto de embarque, vai depender do teu porto de desembarque. Vai depender do navio que você escolher, né? De todo itinerário, direitinho, a partir do seu embarque. Mas, vocês encontram travessia pra vocês terem uma ideia aí de preço? Quando eu falo pra vocês que é uma coisa que vale a pena, se você comparar com outros valores de outras viagens, principalmente aqui no Brasil, você encontra travessia, mais ou menos, a partir de 8 mil reais por todos esses dias, por pessoa. Tem travessia de 10 mil, tem travessia de 12, tem travessia de 17. Aí, o céu é o limite, né, minha gente? Por pessoa. Mas, só pra vocês terem uma ideia, se alguém tiver interessado em fazer aí, parcela, MSC parcela, aquelas coisas todas. E aí, bora navegar? Bora fazer uma travessia? E é isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Já se inscreve aqui no canal. E eu vejo todo mundo aqui no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho